Olá, boa tarde a todos os presentes. Ora, quem está aqui para assistir a este Festival de Folklore de Barcelos, do Grupo de Danças e Cantares Barcelos, podem-se chegar um bocadinho mais para a frente, para que fiquem mais concentrados, está bem? Sejam bem-vindos a este Festival, que vai começar agora. Os grupos já vêm a desfilar pela cidade, já estão a chegar aqui ao palco. Vamos então, entretanto, começar este Festival de Folklore de Barcelos. Estamos também a comemorar os 30 anos do Grupo de Danças e Cantares de Barcelos. Ora, vão ser quatro os grupos que vão passar por este palco para animar esta tarde de domingo e festejar então estes 30 anos do Grupo de Danças e Cantares de Barcelos. Ora, pedi aos grupos então que se começassem a aproximar-se do palco para, entretanto, darmos início a este Festival que promete-se nesta tarde de domingo. Ora, para quem não me conhece, eu estou aqui a falar, eu sou a Rosa Maria da Rádio Barcelos, mas é com muito gosto que aceitei este convite para estar aqui presente e fazer parte também desta Festa do Folklore, o que de mais tradicional tem o nosso país, mais em concreto o nosso Conselho, a nossa região do Minho. Ora, pedi então aos grupos que se fossem aproximando do palco para darmos início, então, a este Festival de Folklore de Barcelos. Desde já peço um grande aplauso para o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos que comemora 30 anos. Não é todos os dias que se comemoram 30 anos e depois de dois anos de obrigatoriedade de estarem parados, de não poderem subir aos palcos, de não poderem atuar, vão então este ano comemorar os seus 30 anos. Espero que se divirtam, que façam desta tarde uma tarde fantástica de domingo ao som do Folklore e deste aniversário. Ficamos então a aguardar que os grupos cheguem aqui ao palco para depois entregarmos também algumas lembranças e depois então vão começar as atuações dos grupos convidados e também do anfitrião deste festival, que é o Grupo de Danças e Cantares de Barcelos. Ora, os grupos já estão ali alinhadinhos, pois é. E deixaram-me aqui em cima do palco a falar-se. Já vêm, já vêm, já vêm. Vamos então receber os grupos que já vêm em desfile com um forte aplauso. Eles que já se vêm então aproximando do palco com as devidas entidades que também vão subir a este palco. Olha lá, então, esse aplauso, aplausos, os grupos estão a chegarem. Nada melhor que dar as boas-vindas aos grupos com aplausos, não é? Já acho que cá estão. Vamos então agora um forte aplauso, o Grupo de Danças e Cantares, que hoje comora então 30 anos e está a realizar este Festival de Folclore de Barcelos. Vão ser quatro os grupos que vão passar por este palco. Ora, vamos então começar-se a chegar, a subir-se. Podem acompanhar os grupos com aplausos, sabe sempre bem, fica sempre bem. Obrigada. 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 Já está em palco o Grupo Econográfico Arrújga, de Joana. Obrigada. 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 Então, esses aplausos, esses aplausos ao som do Grupo Folclore Ectomográfico do Joana. Aplausos Vimos então o Grupo Etnográfico Rusga de Joana, um dos grupos convidados para este Festival Cidade de Barcelos, para também eles fazerem parte da festa que são os 30 anos do Grupo de Danças e Cantares de Barcelos. Aplausos Assim está bonito, está muito bonita esta praceta e este público a bater palmas, e os aplausos ao som dos grupos que por este palco vão passando. Entretanto, vai-se preparando o Grupo de Danças e Cantares de Cerzelo, de Vila Nova de Gaia, que também eles veem ao palco. Continuem com esses aplausos então agora para o Grupo de Danças e Cantares de Cerzelo, de Vila Nova de Vila Nova de Gaia, que já estão a subir ao palco. Mais um dos grupos convidados. E sejam bem-vindos a Barcelos. Os aplausos podem continuar ao som do Grupo Folclore, com a danças e cantares de Cerzelo. Aplausos 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 Entretanto que se prepara o grupo folclórico da Ireira que vai subir já a seguir em este palco que vai subir já a seguir em este palco Foi o grupo de danças e candados de Cerzeu, Vila Nova de Gaia um forte aplauso, eles que daqui a pouco vão atuar também neste palco Entretanto vai-se preparando o grupo folclórico da Ireira que vem de Monte Moro Velho, Coimbra também é um dos convidados para fazer parte deste festival de folclórico de Barcelos fazer parte também destes 30 anos do grupo de danças e cantares de Barcelos Um forte aplauso para o grupo folclórico da Ireira que já estão em palco, são de Monte Moro Velho, Coimbra Sejam bem-vindos à cidade de Barcelos Aplausos 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 Entretanto que se preparem os anfitriões, os aniversariantes o grupo de danças e cantares, Barcelos está a vossa espera vamos então agora dar-se um forte mas muito forte aplauso para os anfitriões deste festival o grupo de danças e cantares de Barcelos que já estão a subir ao palco eles que são os anfitriões deste festival Folclore de Barcelos e que estão a comemorar 30 anos um forte aplauso então essas palminhas ao som do grupo de danças e cantares de Barcelos aplausos 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 grupo de danças e cantares de Barcelos os anfitriões deste festival já estão em palco estão a comemorar 30 anos e são os anfitriões deste festival de Folclore de Barcelos um forte aplauso para os aniversariantes e para os anfitriões deste festival aplausos 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 que estão os grupos que vão fazer parte deste festival. Vamos agora chamar-se algumas das entidades que também foram convidadas para estar presentes. Ora, começo por chamar-se a doutora Elisa Braga, a representante da Câmara Municipal de Barcelos. Um forte aplauso, doutora Elisa Braga. O presidente da Junta de Freguesia, Manuel Simões, também pode subir ao palco. Pode vir para aqui a doutora Elisa. Chamo também o doutor António Ribeiro, representante da Câmara Municipal de Barcelos. Um forte aplauso. O senhor António Faria, da Federação de Folklor Português. Podem continuar com os aplausos. O representante da Inatel. O senhor Francisco Pereira, da ACIB. Deixando o representante dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, o chefe Augusto Gramosa. O representante da PSP, se estiver por aí também para subir ao palco. O senhor José Maria, da Columbofila de Barcelos. A dona Júlia Cota, a dona Prazeres Cota e o Nelson Oliveira, são os artesãos responsáveis pelas ofertas que vamos dar aos grupos e às entidades. A rainha do Folklor, a dona Goretti. O representante da Rádio Folklor. E o representante do Jornal de Barcelos. E a representante da Rádio Barcelos, sou eu, Rosa Maria. Já estou cá em cima. Ora, já estão apresentados os grupos, já chamamos as entidades. Vamos agora oferecer umas pequenas lembranças aos grupos e também aos nossos convidados. Ora, pedia à doutora Elisa Braga que oferecesse uma lembrança ao grupo de danças e cantares de Barcelos. Sim, faz favor. Simbolicamente, muito boa tarde a todos. Temos de celebrar, celebrar o reinício das nossas atividades e do folclore e de celebrar o folclore de Barcelos. Nós, o Sr. Presidente da Câmara, teve há dois dias a oportunidade de celebrar, portanto, os protocolos de atividade com 19 grupos do Conselho de Barcelos. Portanto, nós conseguimos, nós, vós, todos, vocês todos conseguiram, em cerca de quatro meses, reiniciar toda a atividade do folclore aqui no Conselho de Barcelos. Hoje, especificamente e especialmente, os nossos parabéns vão para o grupo de danças e cantares de Barcelos. 30 anos de atividade são, é muito trabalho que eu sei aqui que está, portanto, envolvido neste desenvolvimento todo da atividade e da representatividade de Barcelos. Quero lhes dar os meus mais sinceros parabéns e desejar que o futuro traga mais 30, mais 30 e, por aí fora, que sejam muitos anos muito bons para representar o folclore do nosso Conselho de Barcelos. A direção apresenta os meus maiores cumprimentos e parabéns e a todos os grupos e entidades aqui representadas que também vêm dignificar este momento, esta celebração. O meu muito obrigado em nome do Sr. Presidente da Câmara de Barcelos, em nome do Executivo Municipal e em nome de todos os cidadãos do Conselho de Barcelos. Muito bem-vindos e muitos parabéns. Muito obrigada, está aqui, Fátima, o seu marido. Está entregue a lembrança ao grupo de danças e cantares de Barcelos. Este diz a Dona Júlia Cota que deve ser o mais feio que ela lá tem. Pode ser o mais feio, mas é dos mais bonitos e mais apreciados sempre em Barcelos a representação do nosso artesanato pela nossa querida Júlia Cota e pela filha. Muitos parabéns a todas e obrigada pela vossa colaboração por manterem o nosso artesanato, a nossa identidade bem-viva. Somos património da Unesco através do nosso artesanato. Está aqui. Parabéns, parabéns. Um forte aplauso, então, foi a primeira oferta desta tarde. Chamo agora o Presidente Manuel Simões para oferecer uma pequena lembrança ao Grupo de Eireira. Grupo Folclórico da Eireira, Monte Moro Velho, assim é que é, Coimbra, Baixo Mondeiro, é isso. Está entregue. Muito obrigada, Sr. Presidente. Agora chamo o Sr. Francisco Pereira para dar uma pequena lembrança ao Grupo de Joane, o Grupo Etnográfico Rusga de Joane. Podem-se chegar aqui à frente. Muito obrigada, Sr. Pereira. Agora chamo o Sr. António Faria, da Federação de Folclore Português, para oferecer uma lembrança ao Grupo de Danças e Cantar de Serzedo, Vila Nova de Gaia. Muito obrigada. Muito obrigada. Vamos agora... Não sei se há algum... Quer dar alguma palavrinha? Sim, faz favor. Sra. Vereadora Elisa, Sr. Presidente da Junta, Manuel Simões, e das vossas pessoas, cumprimentava todas as entidades aqui presentes. Cumprimento também os senhores diretores dos grupos de folclore e todos os folcloristas que integram os grupos participantes. Quero também fazer-vos a entrega dos cumprimentos do Sr. Presidente da Federação de Folclore Português, Dr. Daniel Café, quem tenha honra de representar, que por motivos da agenda não pode estar presente. Dizer-vos que hoje é um dia de festa. E é um dia de festa na qual estamos a participar e a partilhar. Dar-vos parabéns ao grupo Danças e Cantar de Barcelos pela organização desta mesma festa. E dar-vos parabéns a todos os grupos por partilharem na mesma. É sempre uma alegria reunir a família do folclore. E são muitos os que estão aqui. Um cumprimento também, quando agrava-se, para toda a assistência. Porque sem a assistência também não faria muito sentido estarmos aqui. Dizer-vos que hoje é um dia de festa e é um dia especial. Porque eu há pouco acabei de saber que o Sr. Presidente do Grupo Danças e Cantar fazia anos. Portanto, merece uma grande salva de palmas. Já lhe cantaram os parabéns. E portanto... Parabéns. Uma palavra também para o município, através da Dra. Elisa. É importante, eu sei que colaboram muito com os grupos de folclore. E é importante essa vossa colaboração. Como sabemos, os folcloristas são autênticos e altruístas. Dão tudo sem nada a receberem. Mas dão tudo para defender a nossa cultura da matriz popular. Dão tudo para defender um património que nos é e muito importante. E que nós temos essa obrigação. É um legado do nosso povo. E neste momento também quero deixar uma palavra para os jovens folcloristas. Aqueles que integram os grupos de folclore. Que devem ter uma palavra que é um bocadinho escalhar forte. Mas eu vou-vos dizer. Devem ter orgulho. Todos nós devemos ter orgulho. Porque é importante que estejamos a defender o nosso património. E os jovens que estão a integrar os grupos de folclore. Vão ter por missão o legado que também deixaram os nossos antepassados. Os nossos mais velhos. Mas que nós hoje deixamos aos jovens para ser continuadores desse legado. E é importante que continuemos a defender as nossas tradições. É importante que continuemos a defender o nosso património cultural e material. E temos a consciência de uma coisa. Se não fossem os grupos de folclore. Muito do património dos nossos antepassados já estava esquecido. Portanto devemos essa gratidão aos grupos de folclore. Obviamente que não só. Mas muito, muita dessa preservação foram os grupos de folclore que a conseguiram preservar. Que conseguiram recolher. E que a conseguem divulgar. Desejo-vos a todos um grande festival. Uma boa mostra das vossas tradições. Para isso que nós viemos aqui. Foi trazer aqui a diversidade das tradições do nosso país. Desejo-vos que tenham muito êxito nesta vossa missão tão gratificante. E na vossa vida pessoal, obviamente. E um bem-lá já a todos. Foram as palavras do representante da Federação de Folclore Português, Sr. António Faria. Chamo agora a Doutora Elisa Braga e o Doutor António para receberem uma pequena lembrança. Uma oferta do Grupo de Danças e Cantantes de Barcelos. Claro que tinha que ser. Um forte aplauso. São as ofertas do Grupo de Danças e Cantares às entidades convidadas. à Doutora Elisa Braga e ao Doutor António, representantes da Câmara Municipal de Barcelos. Chamo agora o Presidente Manuel Simões, da Junta de Freguesia, também para receber uma pequena lembrança. Sr. Presidente. Um aplauso. Vamos entregar também uma lembrança ao Sr. António Faria, da Federação de Folclore Português. O representante da Inatel, penso que não está. Não. Passo então para o Sr. Francisco Pereira, da ACIV. Vamos então a uma pequena lembrança. Boa tarde a todos os presentes. A não me queria ausentar, sem dizer aquilo que sinto dentro de mim. Em princípio, com o Gurturma e a direcção da ACIV, também, com o Gurturma-se com os 30 anos de existência do Dança e Cantares aos Barcelos. Isto para quem gosta do folclore como eu, realmente é uma beleza. É uma beleza e digo-vos que quando aqui cheguei, estava tão triste, tão triste, disse que eu vou-me embora. Dizem, não, as pessoas não vão ausentar-se desta grande festa de Danças e Cantares aos Barcelos. Porque aqui não estava ninguém. Estava habituado a chegar lá e se abrir a liberdade. E vi lá muitas pessoas e quantas pessoas certamente estavam como eu, que não sabiam bem o sítio certo. E fiquei triste, mas agora estou contente. Estou contente em ver este apoio. Porque esta gente merece todo o nosso apoio. E agora reparem, certamente já repararam como eu reparei. Eu estava a ver aqui o desfilar dos lanches. E vejo a maior parte das pessoas, os elementos que fazem parte dos grupos, já de uma determinada idade. Cansadinhos, coitadinhos. E lá tem meio-duzadeles novos. Isto é realmente de louvar. E quando houver cerimônias de tipo isto, estejamos sempre presentes a apagar esta gente. O folclore, para mim, é das maiores belezas que nós temos no nosso país. Principalmente aqui o nosso concelho. E aproveito a doutora amiga, vereadora doutora Elisa e a doutora Antónia. Principalmente à doutora Elisa, porque realmente luta por isto. Que nunca deixe esta gente. Colabore com eles. Porque realmente, se não fosse este apoio que nós temos tido da Câmara, ou não era possível manter estes arranjos que nós temos no nosso concelho. Nós, por exemplo, agora com a pandemia, por menos dois já foram à vida. E eu ainda incentei alguns que queriam desistir. Eu disse, não desistam, que é a coisa mais bela que nós temos no nosso concelho. Portanto, obrigado a vós pela vossa presença. Obrigado à direção de Não Sei Cantares. Obrigado a todos à Câmara por aquilo que lutam por esta instituição. E continuem sempre. Não desistam. Peçam às pessoas que vos podem apoiar que esta é a beleza de Barcelos. Em nome de Alci, Barcelos, parabéns. E que se possa repetir mais outros 30 anos. Um beijo para todos. Obrigado. Foram as palavras de Francisco Pereira, da ACID. Agora, para receber a lembrança dos Bombeiros Voluntários de Barcelos, estamos aqui uma das anfitriãs do festival, não é? Ora, vamos, então, oferecer-se em nome dos Bombeiros Voluntários de Barcelos. Será entregue posteriormente. Chamo agora o chefe Augusto Gramosa. Portanto, vamos, vamos, agora, para receber uma lembrança. Medro Sousa, da Motogalos. Então, esses aplausos aí debaixo. Não estão a ouvir nada? Ah, sim, está melhor. O senhor José Maria, da Columbofila de Barcelos. Couto. Pronto, a Columbofila do Couto. Boçoto. Boçoto Arcozelo. Eu nunca me dei bem com os pombas. Vamos agora chamar a dona Júlia Couta. A dona Prazeres Couta. E não são o livro, os responsáveis por as lembranças que foram entregues aos grupos. Também vocês vão receber uma lembrança. Força. Cheguem à frente. Chamamos agora a rainha do folclore, a dona Goretti. Vamos à frente, dona Goretti. Esses aplausos. Eu não estou a ouvir nada? Ah, sim, está melhor. A dona Goretti tem uma pequena oferta para o grupo, não é? Quem quer que chame, dona Goretti? Ora, muito boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite que me foi peito. Para eles, eles sabem que eu tenho muito carinho por eles. Qualquer coisa que precisem, eu estou às ordens. Para todos estes ilustres convidados que se encontram aqui em cima deste palco. Para todos os grupos presentes. Para todas estas pessoas que se encontram neste recinto. Porque sem eles também não vale a pena estarmos aqui. E vamos atuar grupos para grupos. Para eles todos, uma salva de palmas e o meu muito obrigado. Aqui está então a medalha que foi uma oferta da linha do folclore, a dona Goretti. Muito obrigada, dona Goretti. Chamo agora o representante da rádio folclore. Eu sei que ele anda por aí. Onde é que ele está? Venha cá em cima ao palco. Venha cá em cima, para um bocadinho. Não quer largar a máquina fotográfica. Chamo também cá em cima ao palco o representante da Só Folclore. Também está por aí, não está? Sim, é o senhor. Venha. Venha cá em cima. Vamos então agora entregar uma oferta ao representante da Rádio Folclore. O representante da Rádio Folclore. Não sei o seu nome, diga-me o seu nome. José Silva. José Silva. Aqui tenho uma lembrança também. Muito obrigada pela presença. Ora, em representação da Rádio Barcelos estou eu. Muito obrigada. Muito obrigada. Estou eu. Muito obrigada. Em nome da Rádio Barcelos, uma muito obrigada. E obrigada por fazerem este convite. É com muito gosto também faço parte destes 30 anos. É um prazer ter-te sempre cá. Já sabes, eu sou uma amiga, não é só apresentadora, mas também as nossas. Muito obrigada. Um forte aplauso para o grupo de cantar de Barcelos. Ora, então feitas as entregas das lembranças. A Dona Júlia quer dar duas palavrinhas, não é, Dona Júlia? Tenho relata para tudo. Ainda é o que me vale. E primeiro de tudo, muito obrigada ao Rádio Barcelos, foi que me fiz este convite. Quando eu puderei lhe agradecer naquilo que eu tenho ideia de ser. E principalmente à nossa Câmara de Barcelos, que adoro muito, gosto muito deles. Nunca lhe pedi para ir a uma feira qualquer, fazer negócio, porque eles estavam sempre prontos a pôr-me o carro à porta. Ai, não consigo dizer que não lhe a qualquer coisa que me lhes peço, seja o que forem. Neste momento, olha, não tenho nada em casa. Tenho bastante louça, mas está tudo em barro, tudo em tosco. Já vendi tudo o que tinha, graças a Deus, mas tenho outra tanta feita. E continuo a começar enquanto Deus me deixarem. Mais uma vez, muito obrigados à nossa Câmara. Muito obrigados por tudo o que faz para os artes ações. Muito obrigados. Em cima do palco, os portas e estandartes dos grupos. Temos uma primeira surpresa também para o público que está a assistir a este Festival de Folclore de Barcelos. A surpresa vai realizar-se já já a seguir-se. É preciso contar até três para ouvirem as caixinhas. Cheguem-se mais à frente, um bocadinho. Cheguem-se à frente, cheguem-se à frente do palco, assim. Vamos contar até três para eles abrirem as caixas. Um, dois, dois e meio, porque ainda não estão todas abertas. Agora falta uma, falta uma. Está difícil. E agora vamos contar três. Um forte aplauso. As Pombas da Paz. Então, há uma que não quer sair. Agora sim, agora sim. Foi uma surpresa para o público presente. As quatro Pombas da Paz. E que haja muita paz acima de tudo neste mundo. Muito obrigada. Muito obrigada.